Música O que é que 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 é que o que é que o que é que o que é que é que o 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 que é que é que o 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 que é que é que o 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 que é O que é que eu estou sendo procurado? 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 O chão só está sendo bom, porque vocês são o melhor público que existe. A gente tem que agradecer a honra, a gente tem que agradecer a honra, a gente tem que agradecer a honra. União th selonem parque e tudo de cultura. Governo do estado da Bahia. Secretaria de cultura, secretaria da faça, totalmente. A captive é a fac judicialização deste evento. A gente tem que agradecer a Havi Produções. A adverse Technicida. Para Carol Batraga, Marcos Henrique, de Deus, de todo mundo, reagiram,, pressina e agir, tiếpão, os помощos. Obrigado. Caminhavam por ruas revertas, nas horas perdidas, nas esquinas do tempo. Eu lutava em acreditar, na verdade da noite, nos anjos, nos dedos, nos gritos ofendidos. Com paredes de sonhos, com paredes de sonhos, com a orquestra de átomos, no vento, cocos se misturam. São espagas de desejo, até que a morte os abandões. Amantes noturnos, no ventóis de assalto, Buscavam a si mesmos, com olhos fechados. Caminhavam por ruas revertas, nas horas perdidas, nas esquinas do tempo. Eu lutava em acreditar, na verdade da noite, nos anjos, nos dedos, nos gritos ofendidos. Com paredes de sonhos, com paredes de sonhos. Com paredes de sonhos, com paredes de sonhos, com paredes de sonhos, no vento, cocos se misturam. Com paredes de sonhos, com os dedos, no vento, cocos se misturam. Eu vejo o que você vê, eu olho para o mesmo lado, eu ouro os seus pensamentos, eu sinto que vou perder, às vezes estamos tão próximos do que fez o cheiro de um só, às vezes tão distante, que fez os bravos motos, eu olho para o mesmo lado, é o alto dos seus pensamentos, eu sinto que não é treco, às vezes estamos tão próximos do que fez o cheiro de um só, vamos lá, vamos lá, a glória são dos grandes, que fez os bravos motos. Eu vejo o que você vê, eu olho para o mesmo lado, eu ouro os seus pensamentos, eu sinto que vou perder, às vezes estamos tão próximos do que fez o cheiro de um só, às vezes tão distante.